O Espírito Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia! É que ontem esteve no concerto de rock e é mais... Estou um bocado a agradecer. Bom dia! Já está parecido, já está parecido. Muito bom dia! Bem-vindos-nos a mais um concerto da Escola de Rocks Fechal. Como é hábito, como a maior parte das pessoas já sabem, vamos ler só aqui umas coisas, uns agradecimentos e umas indicações que queremos dar. Portanto, em primeiro lugar, em nome da Associação para os Estudos de Rocks Fechal, queremos agradecer a todos os presentes por partilharem connosco este momento, mais um concerto pela nossa Escola de Rocks Fechal. Queremos agradecer, em primeiro lugar, à Câmara Municipal de Fechal, por todo o apoio que nos têm dado, tanto a nível logístico, transporte, o próprio auditório, como é óbvio. Agradecer também, já agora, não vou nomear toda a gente porque se não estão mais chato aqui, mas todas as pessoas que aqui trabalham, já agora lançaram as palmas para eles, por favor. Agradecer então também aos associados, aos alunos, encarregados de educação e familiares, na preparação e empenho e disponibilidade para este evento. Queremos também agradecer aqui, ter um agradecimento especial também para com os nossos colaboradores, sem eles também este concerto e todas as situações que se passam na escola não seriam possíveis também. No final, depois, nós nomearemos todos e traeremos todos aqui a palco, mas para já um agradecimento a todos. É com eventos como este aqui que temos, já com o Fechal tivemos então a passar a semana, que o procedente do trabalho e o tempo que dispomos para a ERS e para a Escola de Roques Fechal dá frutos e isso motiva-nos a continuar e a trabalhar cada vez mais. Enquanto a filosofia que materializamos da Escola de Roques Fechal se for pertinente, continuaremos a trabalhar desta maneira. Passar aqui só uma parte muito breve, que basicamente tem a ver com os métodos e objetivos da escola. Na preparação das audições, enfatizamos o trabalho em grupo fundamental à evolução de qualquer músico. À semelhança dos últimos concertos, continuamos a aplicar um modelo de concerto onde abrimos espaço para versões completas e originais. Continuamos a trabalhar no sentido de desenvolver a autossuficiência de cada músico. Depois, vou passar então aqui a descrever o tema. Para quem não sabe, acho que o DAS já sabe, mas para quem não sabe, o tema é o rock manébu. Eu vou dando então aqui algumas indicações. Vou ler só basicamente o primeiro parágrafo e depois, durante o concerto, continuo a dar então informações juntamente ao tema. O rock manébu foi considerado um dos mais importantes espaços da música rock em Portugal durante os anos de 1970, sendo hoje recordado como um lugar mítico do rock em Portugal. Localizava-se no Antigo Cinema Universal, na Rua da Rua de Ciência e ao Rio. A abertura deu-se a 18 de dezembro de 1970, com o concerto do pai do rock português, corrido-se. Foi encerrada em 1973, mas logo a seguir foi feita uma petição para reabrir o clube, obtendo o efeito pretendido. Encerrou-se efetivamente a 27 de Junho de 1990 e foi diminuído. Portanto, eu a seguir vou então dar mais informação e continuamente ao tema. Eu vou te relembrar. O Luís lembrou-me bem. Vamos ter aqui uma surpresa hoje. Portanto, eu pedia, infelicidamente, tanto eu como o Joel e o Luís, não abandonem o espaço, pelo menos até ao final. Vai ser interessante, vai ser muito giro. Portanto, até lá, por favor, mantenham-se. Vamos dar então um início ao concerto. Eu vou chamar então... Eles já cá estão, mas eu vou dizer os nomes deles. Vai ser a primeira música. E a primeira música é da banda Grupo de Baile. Um grupo da terra. Chama-se Pacholi. E eu passo a chamar os que já cá estão em cima. Lucas Horta. Tomás Moreira. Rita Martins. André Gouveia. Filipe Dourado. João Ferreira. Mariano Marques. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguindo, a moça tem. Seguindo a moça tem enquanto música. Rito Altejo, foram caras foram prosas. Me passo a chamar então Vitor Novo, Tiago Carvalho, Sara Coelho, André Coelho, Margarida Varela, Carlos Mendes, Yuri Gavreiro, Angélica Igrejas e Jéssica Gril. Para isso é uma coisa, o pessoal vai ficar a seguir, por favor, como combinamos, passá-la para trás, está bem? Aplausos 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 Música Música Amém. 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 De seguida vamos ter então a música de GNR, Sangue ao Público, e eu passo a chamar então Tomás Moreira, Alberto Marques, Madalena Ventes, Inís Lourenço, Francisco Leitão, Diário Pratas, Pedro Rocha e Daniela Costa. Amém. Música Obrigada. Música 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 Em seguida teremos então a música Rádio Macau, Anzol, e eu passo a chamar então Mairi Martins, Mariana Moraes, Mariana Gonçalves, Gonçalves Janeiro, Ana Garcia, Afonso Arsénio, Carolina Baiona, Beatriz Rivera, Beatriz Novo e Mariana Moraes. Música 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 de Heróis do Mar, Paixão, e eu passo a chamar-lhe então Henrique Simas, Francisco Leitão, Daniel Caramujo, João Nunes e Gustavo Moraes, Clara Henriques, Henrique Henriques, Diego Carias, Ravela Rosa e Mariana Moraes. Aplausos Aplausos iki大ceu Aplausos Onde Eu... Eu vou lá, você pê-pê-pê-pê-pê. Paisão, paisão, não vai ser que você me diz lá. Paisão, não é melhor. Paisão, paisão, não vai ser que você me diz lá. Paisão, p temas, ambas e ahora é que você me diz lá. MÁS P PAS VE MÁS PAS VE MÁS PAS VE MÁS, PAS VE MÁS 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 PAPRO V staS com o NOVÁ BÁS PARA ESCени. Amém. 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 Hoje vamos ter então a música do tal Pai do Rock, que é do Rui Feloso, Chico Firingo. E o passo a chamar então Pedro Barros, Luís Betancur, Miguel Lombes, Tiago Pratas, Beatriz Nobre e Joaquim Ramalho. Aplausos 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 Chiqui-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí- Em seguida vamos ter então uma música também muito mexida, dos Pesticida, pelo Sol da Caparica. O passo a chamar então Daniela Rodrigues, o outro Daniela Rodrigues, Rodrigo Durão, Tomás Braga, Beatriz Gaspar, Miguel Alonso, Tomás Salavesa, Inês Braga, Tatiana Duarte e Joaquim Ramalho. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estamos quase a chegar ao fim. Em seguida vamos ter então a música de Quinta do Hilo chamada Nino. Que vêm então a palavra de Diogo Mendes, Alexandre Rigo, Pedro Rosa, Margarida Rosa, Rosalde Freitas, Pedro Rocha e Catarina Simas. Nunca uma vez, nunca uma vez Demos entrambi-se Demos entrambi-se Uma palavra que temos Temos better Temos como se Jordan, ficar mais Amém, amém. 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 para o máximo número possível de elementos dessa mesma banda, do grupo de bailes. Como não, óbvio, nem todos estavam disponíveis, que têm sua vida profissional na música, ou não. Há outros que largavam por definitiva a música, e outros, infelizmente, já cá não estavam, já nos deixaram. E, portanto, conseguimos reunir três elementos dessa mesma banda, que eu considero, eventualmente, não sei se vão prosseguir cá pelo que pode ser, mas, portanto, são, eventualmente, os mais... ...materiáticos, chamemos-lhe assim, ou os mais carismáticos, como eu quero interpretar, deles na mesma banda. E, então, quem são eles? São o vocalista, Carlos Tabás. 500. áp giornalistas, Isto é o.... A guitarista, hein, sempre Agrade, o pessoal da música. E uma batista, a granessa da moderna H Laura, muito mais conhecíamos, digo eu, o Luís Rosado. Para quem não conhecia, o WorldPile era constituído por estes três elementos, mais de uns quantos, incluindo um trio de metais. Aqui nós vamos ter esse trio de metais e vamos ter a ajuda do Joel e do Nini, do Luís, a fazer, ou a tentar fazer, então, essa mesma parte dos metais. Vamos ver como sai. Isto não foi ensaiado. Atenção. Isto foi uma coisa combinada. Assim, um bocado, como se escolher, à toa. Vamos ver como sai. Com certeza virá assim. Maravilhosamente bem, porque são todos bons músicos. Portanto, vamos a isto, ok? Força aqui ao sol. Olá. É preciso chegar ao tom? Pois é um prazer para nós. Eu acho que, Paulo, em nome do Vicente, em meu próprio nome e do Luís, temos muito a pena de não conseguir estar aqui já todos. Um deles já está lá em cima. Mas nós vamos conseguir recordar e fazer com que ele citávamos todos o momento. com que ele citávamos todos o que temos para nós. Pessoal, vocês têm que nos ajudar porque eu, por exemplo, já deixei o mandaripo lá fora. Está bom? Está bom? Está bom? Dobronge? Sim! Vamos! É! 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 Amém. 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 Aplausos. E portanto, estamos então concluída o nosso concerto. Espero que tivinham gostado. Esta surpresa, como eu disse, não foi de todas denominadas com eles, nós só solicitámos a presença deles e eles vieram tocar, ao qual nós agradecemos do fundo do coração. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Nós vamos ter um concerto novamente no dia 4 de Agosto nas festas de Paipiros do palco principal. Espero que estejam lá todos também outra vez. Até lá então. Muito obrigado. Já agora também só uma coisa. Chamo todos os professores aqui em cima do palco, por favor. O Júlio, o Pedro, o Nugi, o França, o Vasco. Quem falta mais? Quem falta mais? Quem falta mais alguém? Há aqui que só não está, mas também esteve bastante. Um grande salve de palmas também para eles e também se não siga possível, por favor. Aos três, aos três, ó, aos três. Um, dois, três. Muito obrigado. A quem vir para a gente vai? Obrigado por tudo. Muita gente. Muito jovem. Muito jovem. Peraí, peraí. Puxa, eu lembro um Deus. O grupo vai... Então, ordenou só a palavra. Deixa eu te apelar, deixa eu te apelar, deixa eu te apelar. Tem uma falta aqui, meu Deus. Chame ela toda a gente. Achei eu. Ah! Não. Ah, não sei quem é a emoção, está muito difícil. Falsinho. Vão de anunciar o próximo tema. Então, vamos mudar novamente um bocadinho. Vamos largar aqui a questão das bandas novamente. Vamos novamente para um artista. Espero que seja o agrado de toda a gente, não é óbvio. O próximo tema vai ser então... Falta, falta o grupo, peraí que o Nini vai fazer o grupo. O próximo tema será então... Brian Adams. Para o próximo tema, é um tema que eu tenho muita música boa. Tenho que esperar agora, não é? Tenho que esperar.